É pai, estamos na caminhada, mais um ciclo que se encerra E pra não deixar tudo passar aí batido, viemos aproveitar a praia hoje aí Caripio, a solta, show de bola pra limpir o mar, tudo tranquilo Estamos aí hoje mais um dia né, caminhada constante aí Rola pra frente, meter marcha, não pode parar E é isso pai, vamo que vamo Marana pela da orla aí Show Barra aqui Pode recolher pai, obrigado Show, 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 show Olha que maravilha, esfriar a cabeça aí E vamo pra mais uma semana aí correr atrás E é isso aí pessoal Estamos voltando pra casa, olha só que vista maravilhosa Vou te dar o seu viário E vamo que vamo pra mais uma semana abençoada